Olá meninas, sejam muito bem-vindas, muito, muito bem-vindas a mais um vídeo daqui do nosso canal. E hoje nosso assunto em especial é pra você, gata garota, que apresenta problema no joelho, sabe que precisa fortalecer a musculatura, mas não sabe como dar o pontapé inicial. Antes de mais nada, gostaria de recomendar que é imprescindível fazer o acompanhamento com o médico ortopedista antes de iniciar qualquer prática de exercício, ok? Combinado? Então se liga que eu vou trazer pra você alguns exercícios que você poderá estar realizando no conforto da sua casa, fortalecer a musculatura como um todo, afinal de contas, pra minimizar o desconforto e a dor na articulação do joelho, é imprescindível que você fortaleça a musculatura da sua coxa como um todo, tanto a parte anterior, posterior, lateral e parte interna de coxa, perfeito? Material que você vai precisar é essa faixinha aqui, ó, que você compra facilmente em qualquer loja de material esportivo. É uma faixinha até barata e é bom você ter na sua casa, que vai te auxiliar nesse processo de recuperação da articulação do joelho e também vai te auxiliar a fortalecê-la de uma forma segura, tranquila e o melhor, sem precisar se deslocar até um lugar específico. Então simbora, se liga nessas dicas que eu vou apresentar pra você hoje, tá? O primeiro exercício, você vai vestir a faixinha, ó, vai colocá-la um pouquinho acima da articulação do seu joelho, ó, perfeito? Mantendo a contração do seu abdômen, sem deixar a faixinha ficar frouxa, mantendo o joelho alinhado, você vai rodar um pouquinho, ó, a ponta do seu pé pra lateral. O seu pé não fica completamente voltado para frente, nem completamente virado para a lateral, ok? Em seguida você vai descer, segurar nesta posição, sem mexer mais. Vai congelar nesta posição por 20 segundos. Terminou os 20 segundos, você vai partir para o próximo exercício, ok? Ok? Pegou? Tranquilo? Um ponto pra você prestar bem atenção durante a execução desse primeiro exercício, gata, é que o seu joelho, ele nunca passa da ponta do seu pé, o seu calcanhar, ele não levanta, então muito cuidado que a sola do seu pé precisa estar completamente apoiada no solo, ok? Abdômen contraído, escapula encaixada, ó, vai segurar aqui paradinho 20 segundos, conforme a gente já combinou, ok? Segundo exercício, gata, ó, desce agora a faixinha lá para o seu tornozelo, uma das extremidades da faixa você vai colocar debaixo do seu pé, a outra você vai deixar no tornozelo. Com o abdômen bem contraído, postura encaixada, você vai elevar a sua perna e vai descer. Perceba aqui, o meu joelho da perna de apoio, ó, ele não está completamente esticadão, ó, ele está semiflexionado. A minha postura está alongada, esguia, uma postura bem bonita, tá? E a ponta do meu pé, da perna que está realizando o movimento, ela está apontando para cima. Um ponto também para você prestar atenção, é que quando a sua perna sobe, o seu tronco não balança. Mantenha o abdômen contraído para você conseguir estabilizar o seu tronco durante a execução do movimento de perna, beleza? Você vai fazer para mim dez repetições em uma perna, vai trocar e vai fazer mais dez na outra perna, perfeito? Agora vamos para o próximo, ó. Agora a faixinha vai ficar no tornozelo mesmo, gata, ó. Tornozelo, bonitinho. Abdômen novamente contraído, estabiliza, pontinha do pé apontando para frente, abre e volta. Abre e volta. Novamente o joelho, ó, vou fazer de lado para você ver. Ele não fica esticadão. Ó, o meu joelho da perna de base, ele está flexionado um pouquinho, perfeito? Pontinha do pé sempre apontando para frente, não para um lado, ok? Vai fazer dez repetições em uma perna e dez repetições na outra. Próximo exercício. Abdômen contraído, estabilizado, postura bonita, alongada. Você vai deslocar um pouquinho, uma das pernas para trás, mantendo o seu olhar fixo no horizonte, com o abdômen contraído, tronco estabilizado. Você vai elevar a sua perna, encostou a pontinha do pé, eleva de novo. Encostou a pontinha do pé, eleva de novo. Perfeito? Ponto para você prestar atenção durante a execução deste exercício especial. O tronco não balança. Muitas meninas têm a tendência a de quando elevar a perna, o tronco acompanha. Não é isso, tá? Ó, é só aqui na perninha. Perninha sobe, perninha desce. Vai fazer dez repetições para um lado, dez repetições para o outro. Ok? Vamos para o próximo, gata. Ó, agora, você vai tirar a faixinha, vai botar apenas debaixo do pé e segurar com as duas mãos a outra ponta. Joelho semiflexionado, escápula, ó, encaixada e jogada para trás, abdômen, parte central do corpo contraída. Você vai descer com as costinhas retas. Chegou no máximo da sua articulação, você vai voltar. Desceu com as costas retas. E vai voltar. O joelho, neste exercício, também é semiflexionado. Toma cuidado, porque não há necessidade de você ficar olhando para frente nem olhando para baixo. E as costas, elas não fazem bolinha. É totalmente retinha a sua postura. Beleza? E o último exercício, gata. Para a gente finalizar essa sequência top. Para quem tem problemas na articulação do joelho. Vai vestir. Colocou aqui, ó, em cima da articulação mesmo do joelho. Vai deitar. Uma regra de ouro para a gente seguir. A faixa, ela precisa estar esticadinha. Se você fizer o movimento com ela frouxa, a gente acaba não recrutando a musculatura aqui, ó. Lateral de coxa, como musculatura auxiliar desse movimento. Então, eu preciso que você mantenha a faixa esticadinha, tá? Para a gente sentir também esse trabalho aqui da lateral do bumbum e lateral de coxa. Ok? Deitou. Braços esticados ao longo do corpo, palma da mão voltada para baixo. Você vai tirar o bumbum do chão. Contraiu. E vai descer, ó, encaixando a coluna. A última coisa é descer o seu bumbum. Então, sobe, percebe que eu estou segurando um pouquinho aqui em cima antes de descer. Não há necessidade de fazer o movimento rápido. Sobe e desce devagarzinho. Vai fazer também dez repetições deste movimento. Beleza, gatona? Aí, você vai descansar após o término desse último exercício. Vai descansar aproximadamente uns 45 segundos, um minuto. E vai repetir a sequência toda novamente, mais duas vezes. Sempre dando essa pausa após o término da sequência toda, de 45 segundos a um minuto. Perfeito? Agora, o que eu vou pedir para você? Faz o treino. Faz a sequência. Depois volta aqui no vídeo e me diz o que você achou. Se você teve alguma dificuldade. Se para você foi tranquilo. Se você sentiu realmente trabalhar a musculatura. Eu quero saber sua opinião. Depois você volta aqui e diz cá para mim nos comentários. E se você gostou, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Para fazer esse vídeo chegar a outras mulheres que estão na mesma situação que você. Ok? Beijoca. E eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.